Pessoal, esse vídeo está em outro canal, tá bom? Por isso que eu não posso colocar direto no meu. Mas, olha só. Bom dia, amigos. Eu gostaria de pedir a vocês que me conhecem, por favor, divulguem esse vídeo no Facebook com os amigos de vocês. Porque algo muito triste aconteceu comigo, com a minha família. Sabe, semana passada, a minha esposa, entendeu? Ela pegou uma reserva de dinheiro que nós tínhamos guardado para poder pagar nossos fornecedores da loja, da loja da nossa família, que meus filhos trabalham comigo, que eu vivo dela. E no momento de surto, porque eu só posso entender que é surto, que ela pegou o que não é dela, pegou o que é meu, de dinheiro que eu tenho guardado, que eu tenho pago para os fornecedores, e deu na Igreja Universal do Reino de Deus. Fui lá conversar com o pastor Messias, lá na catedral, achando que ele poderia se compadecer do momento de surto que ela teve, e me devolveu o meu dinheiro. Cara, me botaram para fora de lá, a polícia, com a segurança que eles têm lá, com a segurança que eles usam, com o nosso dinheiro, me botaram para fora de lá. Vem falar para mim, a sua mulher é uma mulher de Deus. É uma mulher de Deus porque deu 30 mil reais para eles. 30 mil, que não é dela, que era meu, do meu trabalho, para eu pagar meu cimento aqui. Aí me jogou para fora lá, eu fui lá, se eles pegam, que a gente tem que ser família, que nós temos que ser bom, viver em comunhão, eu falei com ele, cara, meu casamento está acabado. Ela pegou o que não era dela, eu tenho quatro filhos, eu tenho uma filha que eu tenho que mandar agora para fora, que é jogador, eu não tenho dinheiro para comprar a passagem dela mais. Devova o meu dinheiro, que é meu. Me botaram para fora. O que é amor é esse que eles pegam? O que é isso que eles pegam no altar, que eles se passam de bonzinho lá no altar para poder pegar o que é nosso, pegar o nosso dinheiro. Aí eles se passam de bonzinho, falam de amor, de companheirismo, de Jesus. Quando é que Jesus vai pegar algo de alguém e destruir um casamento numa família? Quando é que Jesus vai fazer isso? Aí eles disturpam a Bíblia, fazem do jeito que ele quer, de sacrifício de Salomão, que sacrifício de um, de outro, para fazer todo mundo dar. Agora eles querem, agora a Figueira Santa está aí essa semana, eles querem carro, fazenda, apartamento, ouro. Dízimo em dobro, para o Bispo Marcelo comprar avião de 50 milhões de dólares. É, morar lá em Miami, e o povo está aí passando fome. Ele está andando em um avião de 50 milhões de dólares. E nós somos aí, que ele pegou, é uma migalha para eles, 30 mil que ele pegou, mil. Mas para mim, hoje, eu não tenho um saco de cimento na minha loja para trabalhar. Hoje, meu casamento está destruído, minha família está separada, meus filhos, tá? Eles querem saber se está apontando arroz, feijão no meu prato, na minha casa? Ei, meus fornecedores estão mandando protestos para mim, que eu não pude pagar, que eu vou ter chamado de caloteiro, de safado, por causa deles eles pegaram o meu dinheiro? Quem é o safado? Quem é o caloteiro? Quem é o vigarista nessa história? Sou eu que estou trabalhando aqui desde 5 horas da manhã, ou você que ficou com o meu dinheiro? Que ganhou mole, usando só palavra bonita em cima do altar. Quem é? É? Eu estou indignado. Estou revoltado mesmo. Tá? Devolva o meu dinheiro. Tenho vergonha na cara. Devolva o meu dinheiro. Pessoal, a questão é a seguinte, olha. Eu não gosto de fazer vídeo falando mal de igreja evangélica, tá bom? Porque em todas as igrejas evangélicas tem pessoas boas, tem pastores sérios, só que tem aqueles pastores que agem de má fé, entendeu como é que é? Então, assim, eu não gosto de atacar igrejas evangélicas, porque eu também sou evangélico, tá, pessoal? Só que eu acho o seguinte, pessoal. Se uma igreja evangélica recebe uma quantidade de dinheiro grande de uma mulher, eu acho que essa igreja evangélica tem que anotar esse dinheiro separado pra ver se o marido, os filhos ou a família tá ciente dessa doação, tá bom? E eu não sei, a partir do momento que uma igreja evangélica recebe uma doação alta, tá, que foi tirada das reservas, como esse senhor acabou de explicar, que era reservas pra pagar funcionários e outras coisas, fornecedores, né? Então, o que acontece? Se a igreja evangélica tá vendo que o marido não estava de acordo, precisa do dinheiro, e que o dinheiro foi dado à igreja de uma reserva que ele tinha que pagar a fornecedores, sem a autorização dele, sem a concentração dele, eu acho que a igreja tem que devolver esse dinheiro, tá, pessoal? Entendeu como é que é? Eu não vou atacar a igreja universal, tá? Porque em todas as igrejas tem pessoas boas e má, isso em todas as igrejas, tá bom? Mas eu acho que não é por esse caminho, tá, pessoal? Dá um like aí, pessoal, se inscreve no canal, tá bom? Divulgue esse vídeo, tá? Se inscreva aí no meu canal, tá? Não quero atacar nenhuma igreja evangélica, tá? Porque em todas as igrejas tem pessoas boas e má, tá escutando? O que eu quero atacar é, por exemplo, que uma pessoa, que uma igreja receba uma quantidade de um dinheiro, alta, de uma mulher que deu essa oferta, sem conversar com o marido e com a família, é a opinião que eu tenho, tá? Esse dinheiro tem que ser devolvido. Entendeu, pessoal? Então, pessoal, não sei. Pessoal, eu queria pedir a vocês que vocês colocassem aí no comentário, dessa opinião de vocês, tá bom? A opinião de vocês não é obrigada a ser igual a minha, tá bom? Eu quero que vocês dêem a opinião de vocês, fale alguma coisa, tá bom? Se tiver alguém ouvindo esse vídeo que é da Igreja Universal, eu não estou atacando a Igreja Universal, tá? Eu só acho que o pastor, né, as pessoas responsáveis que receberam esse dinheiro, seja de qualquer igreja evangélica, tá? Tem que devolver, tá, pessoal? Mas eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Deixa aí no comentário a opinião de vocês, tá, pessoal? Seria bem interessante, tá bom? E um like também. Se inscrever no canal me ajudaria muito. Se inscreva nesse canal, tá bom? O nosso movimento Justiça Humana é um movimento que trabalha em união com todos, tá bom? E sabendo que em todo lugar tem pessoas boas e ruins. O que aconteceu na Igreja Universal poderia também acontecer em outra igreja, tá bom? Mas eu acho que... Não sei. É a opinião que eu tenho. A opinião minha é que esse dinheiro tem que ser devolvida. Mas daí a opinião de vocês, tá? Um abração pra todos.